Esta motocicleta Honda CG foi furtada na tarde de quinta-feira de frente ao Colégio Caique, no Jardim Castelo, em Sarandi. As informações repassadas à polícia militar seriam que um adolescente com 16 anos teria praticado o crime. Na manhã de sexta-feira, um policial militar da Patrulha Escolar acabou encontrando a motocicleta na rua Ponta Porã, no Jardim Floresta, em Sarandi, e identificou um adolescente autor do furto. Um adolescente furtou uma moto CG preta em frente do Caique e, na data de hoje, informações recolhidas num colégio, alguns alunos informaram que essa moto estaria abandonada ali no conjunto Floresta. Desde manhã, em patrulhamento, a VTR 31 de Sarandi me deram apoio e, graças a Deus, conseguimos recuperar essa moto. O proprietário está vindo para o local para ser entregue a ele. Ele não tem seguro da moto e ele está muito feliz com a ação da Patrulha Escolar. Segundo o Cabo Medeiros, da Polícia Militar, responsável pela Patrulha Escolar, o adolescente estava foragido, momento que a moto foi recuperada. Segundo ele, os familiares do garoto colaboraram com a presença policial. Esse adolescente tem 16 anos. Os pais cooperaram muito com a ação da Polícia Militar. A Patrulha Escolar, agradeço o trabalho dos pais que não passaram a mão na cabeça do filho. Ele vai ter que responder o ato infracional que ele cometeu. A Patrulha Escolar de Sarandi está atenta a qualquer ato infracional de adolescentes envolvidos em crimes na cidade. Tem o policiamento das 7h às 15h e das 15h às 23h, de segunda a sexta-feira. A Patrulha Escolar está atenta? Afirmativo. Precisar da Patrulha Escolar é só fazer o 9-0. Obrigado.